Galera, a parada é o seguinte, o Tower of Fantasy, a parte brasileira, liberou pra gente uma participação dentro do que tá rolando sobre a dublagem. Então assim, já tá um bagulho muito polêmico, muita gente já tava falando, teve gente que gostou, não gostou do que viu, mesmo do pouco que a gente viu, a galera já tava com as opiniões a furor da pele. E isso daqui eu achei maravilhoso da parte do game, principalmente da publisher nacional, a galera que tá cuidando da parte brasileira, em se importar com exatamente o conteúdo brasileiro que eles estão soltando. Como eu acredito que chegou pra eles, muita gente está descontente com certas coisas, ou tem opinião diversas do que a empresa queria, eles soltaram aqui, galera, que eu não sei se foi um vazamento ou depois meio que acabou vazando pra geral, mas toda a comunidade já viu parte do que seria a dublagem oficial, né, que ainda não chegou pra gente, mas que iria chegar. Então, o game anunciou a dublagem, mas não liberou ela, e um dos motivos, pra mim, provavelmente é por isso. Então aqui, galera, eles soltaram, ó, TowerFans dublagem, queremos ouvir a sua opinião, e ela é muito importante para nós, analise cuidadosamente as dublagens abaixo e responda as perguntas. Então tá aqui, ó, as dublagens, pra gente poder analisar e responder o que a gente acha e realmente a nossa opinião. Isso aqui eu achei muito legal, porque, mano, bem provável, o que a gente colocar aqui pode ser que mude a opinião da galera que está criando essa dublagem, ou possa até haver algum tipo de melhoria, atualização, correção, ou o que for na dublagem. Então vamos dar uma analisada, galera? O primeiro negócio aqui é o seguinte, né, sequências dentro do jogo. Abaixo você confere algumas sequências do jogo em que a Ruby interage com a Mia, né, Considerando essa sequência e apenas para personagem Ruby, tá? A gente vai ver e analisar só Ruby, é claro que, mano, opinião, opinião, a gente pode falar sobre tudo. Responda a pergunta abaixo. Então vamos clicar aqui, né, vamos deixar em tela cheia, vamos dar uma olhada juntos nesta dublagem e ver o que a gente acha, tá? Primeira. Estamos aqui, Mia! Suba! Vamos pegar um avião? Parece que você gosta da pequena Mia, certo, Ruby? É claro que eu gosto! Podemos nos sentar juntas? Claro! Embarque com ela, então. A parada aqui, galera, realmente analisando aqui, eu consegui ter uma opinião agora melhor formada, né? O que que eu achei? Realmente é a voz do Naruto, né? Não que isso me importe muito, né? A Úrsula Bezerra, ela no caso tá fazendo uma voz muito próxima do que o Naruto é. A voz do Naruto, não que seja uma voz masculina exatamente pra mim, mano. Eu também não, eu não vejo que vozes, às vezes, é de um estilo ou de outro. Ah, mas esse é mais de homem, esse é mais de mulher, porque tem um monte de mina que eu conheço a voz grossa, né? A Hulk é mesmo, que é uma vozeirão, é por isso que eu gosto dela até. A questão é, eu acredito, galera, que é como cada coisa encaixa. Pelo menos essa é a minha opinião que eu vou falar pra vocês, tá? Então, nesse take aqui, o que que me parece? Parece que a Ruby não... O jeito da voz, além de parecer assim, ah, ela poderia ter a voz desse jeito, pra mim não seria muito problema. Mas eu acho que a forma com que ela tá falando até mostra que a Ruby parece ser, sei lá, mais nova até do que seria e com uma voz que, querendo ou não, pra gente, fica diferente do que seria uma lolizinha, tá ligado? Então, o que que tá parecendo pra mim é algo que não encaixa com uma lolizinha, tá ligado? É o que eu acho. Daria pra ter um personagem, uma personagem feminina com essa voz que a Úrsula tá fazendo? Pra mim, daria. Só que eu acho que a própria Úrsula poderia, sei lá, colocar uma entonação ou um jeito de falar que deixaria a Ruby um pouco mais lolizinha, sabe? Até mais meiga também na parada. Isso aqui pode ser o Goku menino também, sei lá. Mas eu não senti aquele lance dela ser uma pessoa fofinha, exatamente. Parece que você gosta da pequena Mia, certo, Ruby? Cara, mas a gente já vê a da Lin. A Lin ficou maravilhosa, combinou pra caramba. Eu adoro essa voz do Naruto. Eu prefiro milhões de vezes a voz do Naruto nosso do que o Naruto japonês, galera. Isso aí é uma das coisas que, mano, o Naruto até me irritava um pouco e essa voz ficou meme, né, no Brasil. Tô certo e não sei o quê. Mas era uma voz que pra mim encaixou demais com o Naruto, tá ligado? E eu acho que isso também acaba criando na nossa cabeça gatilho pra olhar pra um personagem, olhar a voz e assimilar alguma coisa, entendeu? Então eu acho que ficou muito perto do Naruto e isso aí pra mim foi o problema, tá ligado? É claro que eu gosto. Tá vendo? Ela não parece uma lolizinha meiguinha. Esse é claro que eu gosto. Parece uma mina, mas... Sei lá, não é uma mina, mas uma pessoa em questão, mas... Sabe? Igual o Naruto. Uma pessoa que não é meigo, que não é na dela ali, entendeu? É claro que eu gosto. Então, o que eu poderia dizer aqui, ó? Escolha a dubladora no vídeo 1. Ó, não gostei, gostei. Então, cara, se eu falar que tá mais ou menos, eu estaria mentindo. Porque não é questão de a dublagem tá ruim pra mim. A questão é que não encaixou. Então, escolha da dubladora. No vídeo 1, se a gente tá falando da Ruby, eu acho que a dubladora, na real, se é a dubladora, até... Mano, é 2. Eu gosto da... Ah, agora que eu entendi. Então, dubladora. A dubladora é a Úrsula. Legal, gosto dela. Eu poderia colocar até 3. Mas a entonação 1 tá 1. Exatamente como o Nando falou ali, a Ruby é muito na dela, é muito calminha, tem vergonha de falar. Então, até a forma que ela falou, é claro que eu gosto. Mano, a Ruby provavelmente ia falar assim, é claro que eu gosto. Tá ligado? Um bagulho mais na dela ali. Então, eu acredito que ficou muito fora do que seria a personagem, tá ligado? O Naruto, ou a própria voz que a Úrsula fez, pro Naruto encaixa perfeito. Porque é o Naruto. É uma pessoa que explode, espontânea e tal. Mano, um personagem introvertido, na dela, meiguinha. Cara, não encaixa. Pra mim não encaixa, tá ligado? Então, esse é o ponto. Aqui a minha pergunta é, escolha da dubladora. Mano, eu adoro a Úrsula, mas o que eu tenho que pôr aqui? Não gostei. Eu acho que a Úrsula poderia ter sido aproveitada pra vários outros personagens, tá ligado? Eu colocaria a Úrsula no Crawl até. E aí fala pra ela fazer uma voz um pouquinho mais madura. Talvez o Crawl tenha a mesma idade do Naruto, sei lá. A entonação no vídeo também não tá legal, porque teria que ter um tom, como eu disse, mais leve. Então, aqui ó, considerando esta sequência. E apenas a personagem Ruby responda as perguntas abaixo. De novo, vídeo 2. Vamos ver o vídeo 2, galera. O vídeo 2 tá muito legal pra gente ver várias das dublagens, mas a gente tem que focar na Ruby, tá? Então, vamos lá. Você tá bem, Mia? Cara, de novo, não é o problema da Úrsula. O problema é que a Úrsula não encaixa pra Ruby. A questão aqui, pra mim, tá simples até. Mano, a gente vê anime o dia inteiro, tá ligado? Os caras ficam o dia inteiro em anime com voz de Loli, tá ligado? Tem umas 800 bilhões de mina no YouTube fazendo voz de Loli. Qualquer uma dessas vozes encaixa com a Ruby. É Loli. Então, a voz de Loli é a Loli. Então, assim, os caras quebrar a magia da Loli, eu não gosto. Vou ser bem sincero, mas, mano, você tirar o que as Lolis são, que o principal é a voz, tá ligado? E botar uma voz roca, né? Uma voz mais madura do que a Loli vai... Mano, não vai encaixar. Esse é um jogo de anime, tá ligado? Então, pô, com certeza, cara, a Úrsula encaixaria perfeitamente muito o personagem, mas não numa Loli, tá ligado? Ó. Mia, você não gosta de rosquinha com cobertura de morango? Cara, o pior é que é mó bonitinho ouvir a voz dela assim, mano. Mas é que com a Ruby não funciona. Vou botar aqui, desculpa, mas não... Mano, o último. Aí não encaixou de novo a Ruby. Considerando essa sequência, e apenas para a personagem Ruby, responda as perguntas abaixo. Então, de novo, a escolha da dubladora pra fazer a Ruby, pra mim, tá errado. A entonação que ela fez, ela poderia fazer diferente? Eu acho que sim. Áudios avulso. Abaixo, você confere alguns áudios avulso da Ruby e dê sua opinião. Vamos lá. Cansei. Preciso descansar. É, eu não curti não, tá? Aconteceu algo terrível com a Aida. Eu só sei disso. Aconteceu alguma coisa horrível com a Aida. Eu só sei disso. Tomara que coisa ruim nunca mais aconteça. Não gostei desse áudio também. Lilica, minha melhor amiga no mundo. Cara, isso aqui é um bagulho importante. A forma com que ela tem que falar. Porque tem que ser dócil, amigável e fofinha. Antes de escolher o nome perfeito, ela era igual os outros coelhinhos. Mas desde que chamei ela de Lilica, ela virou minha melhor amiga do mundo. Bom, é isso, galera. Vamos ouvir os últimos dois aqui. Lilica tá dormindo. Galera, particularmente, eu vou ser bem sincero de novo. Amo, amo a Úrsula, mas pra mim ela não encaixa com a Ruby. Simples assim. Antes de eu conhecer a Lynn... Antes, eu tinha que tomar um remédio horrível e amargo todo dia. Eu não gostava de falar. Só lembro disso. Cara... Ela dubla muito bem, mano. Não tem jeito. É uma pessoa que manja muito, galera. Mas colocaram uma personagem que não combina com ela. Então, pra mim, o erro ficou até com o diretor de dublagem. Tá ligado? Não é nem um pingo da Úrsula. Porque a voz dela tá maravilhosa de que são, a forma de falar. Agora, a entonação não combina. Mano, eu acho que ela pode fazer várias e várias vozes. Eu acho que não iria combinar com a Ruby, tá ligado? Não iria encaixar com a Ruby. Eu vou mandar o link da pesquisa pra vocês, ó. Participem, galera. Deem a opinião de vocês. Porque eu acredito que, assim... Escolha da dubladora, pra mim... Eles não especificaram o que seria essa escolha da dubladora. A escolha da dubladora para esse personagem... Tá errado. A dubladora é boa? Boa. Então, eles podiam abranger mais essas perguntas. A gente podia especificar. Então, o que eu falaria aqui? Veja todos os vídeos de uma vez. Ou bota esses quatro takes em um vídeo só. E responda pra gente o que vocês acham ou não. Então, as perguntas é... A dubladora, quem que é? Úrsula Bezerra. Outros trabalhos dela. Tá aqui, aqui, aqui. Certo? O que você acha da dubladora? 1 a 3. 3. Questão. A escolha da dubladora para a personagem Ruby. 1 a 3. 1. A entonação que a dubladora fez para a personagem Ruby. 1 a 3. 1. Pronto. Responde tudo. Essa é minha opinião. Tá ligado? Então, a entonação que ela deu... Na verdade, eu até poderia colocar 3, como eu disse. A entonação que ela colocou... Talvez pode... Eu não conheço. Eu nunca vi, não. Tem, sim, uma dublagem que ela fez para a personagem Meloli. Que tem uma entonação que está um tanto melhor encaixada com aquele personagem. Então, eu poderia colocar um 2. Talvez para a Ruby ela não colocou uma parada que encaixasse melhor. Porque, para mim, ela teria que ser meiga, teria que ser muito na dela, introspectiva. Tá ligado? Uma pessoa que fala para dentro. Tá ligado? Ai, Ruby... Sabe? A primeira vez que eu peguei esse coelho... Tá ligado? Mas você me descobri, Tiana. Eu estava lá no momento que deram, entrando o cataclisma do abismo. Encontrei minha melhor amiga, chamada Lilica. Eu disse para ela... Ah, meu Deus! Você está sozinha aqui. Vamos ser melhores amigas. Eu acho que tá bom. Vocês gostaram do Solomão, Lilica? Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma... Caraca! É isso, galera. Então, respondam. Porque eu acredito que, a partir das nossas respostas, com certeza, alguma coisa vai mudar. O que vocês acharam? Solta, braba. O que é isso? A galera só ficou mandando no chat ali. Naruto, é você? Datebayo! Mas, é isso, cara. A Ruby tá velha. Esse cara é terrível.